Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e aqui pra falar um pouquinho sobre esse jogo que é o 8-Bit Dynasty que é um jogo do Gabriel, tá aqui o contato dele quem quiser mandar um pix aí gabrielsr.gmail.com contato.gabrielsr.gmail.com e ele lançou esse jogo na semana passada que eu achei fantástico achei divertidíssimo, que é o 8-Bit Dynasty e por que eu peguei? Porque ele é a prova de que as ideias elas estão sempre aí pra serem aproveitadas o que é esse 8-Bit Dynasty? Ele é também fortemente baseado em uma variação do 8-Bit Dungeon original e a gente já tem o 8-Bit Dungeon do Thiago Alves que é muito legal e agora tem essa versão 8-Bit Dynasty do Gabriel e as duas são muito diferentes entre si e as duas tem as suas qualidades não vou falar aqui da 8-Bit Dungeon do Thiago porque já tem filme, filme não, desculpa, vídeo, gameplay e tudo mais, então vou focar aqui nesse que é muito legal, o Gabriel ele fez uma abordagem bem massa que ele fez um material que ele parece mais assim, ele é muito mais calcado no conteúdo original no 8-Bit Dungeon e ele fez isso de uma forma muito, muito sucinta e muito bacana, eu achei muito legal é um documento curto, tem 18 páginas e tá tudo muito bem explicadinho inclusive ele se manteve muito fiel a proposta do original e ao mesmo tempo ele colocou algumas ceguinhas lá do Thiago ou algumas ceguinhas novas que ele mesmo criou e fez um esquema muito fechadinho muito fechado tudo aqui é muito uma experiência de videogame mesmo que você realmente não precisa criar nada nem decidir nada é só seguir as tabelas ele tem bastante tabela visualmente falando ele tem um visual bem bacana esses personagens assim eu achei muito legal eu não sei se é de algum jogo ou se é arte dele eu não saberia dizer mas eu achei fantástico ele tem regras bem simples de morte ele tem regras bem simples de reencarnação de ressurreição de personagens muito diretas que é aquilo, pronto dependendo do nível as habilidades estão muito, muito bem explicadas de forma bem sucinta e aqui tem algumas tabelas muito legais muito bacana gente, isso daqui não tem no 8-bit dungeon original e é muito massa porque essas tabelas elas vão criando um mapa assim de exploração muito muito variado e ao mesmo tempo tem uma lógica porque sempre vai ter 50% de chance de que um determinado hexágono ele tem o mesmo tipo de bioma do hexágono anterior em que os personagens estavam isso é muito legal isso gera um mapa assim que faz muito sentido e e tem tabelas de status do hexágono pode ser selvagem pode ser vilarejo ou acampamento ele tem diferença entre vilarejo e cidade ou castelo no vilarejo ou acampamento você tem só um item geralmente à disposição enquanto que nos castelos ou cidades você tem tudo à disposição e aí se tiver só um serviço à disposição você rola tem a tabela aqui de serviços tem uma tabela aqui de classes tesouro depende do nível é muito bem bolado isso daqui eu gostei demais assim não tem nem o que falar evolução você evolui através dos itens na verdade o que determina o nível do personagem é o nível do item mais alto ou o item de nível mais alto que o personagem tiver à disposição dele tem a questão de slot do item então mesmo sendo uma versão bem enxuta ela é muito completa eu gostei muito eu achei que é eu gostei muito do documento é um documento claro no sentido de clean as ilustrações você metendo a esse lance 8 bit duas colunas um bom espaçamento o texto não é muito texto e mesmo assim passo o recado gostei muito da arte muito simplesinha que combina muito com a proposta e realmente essa arte 8 bit que é fantástico que eu adoro e aqui tem as tabelas de exploração e aí é muito legal porque cada bioma ele tem uma tabela diferente fantástico fantástico e o cara fez assim uma coluna e meia os encontros estão bem legais ele dá umas dicas bem interessantes como montar o encontro como se você compre os monstros dependendo do nível ou você pode escolher um monstro de um nível mais alto ou você pode escolher vários monstros menores isso fica a critério ele tem até uma regra opcional aqui de formação eu achei maravilhoso achei muito bom assim eu até confesso que eu gostei mais dessa versão do que da minha versão com as regras caseiras e tudo mais tem uma coisa muito interessante aqui que eu acho que o Gabriel chegou na mesma conclusão que eu que eu acho que acrescenta muito no gameplay que é a defesa em qualquer turno de combate você pode não atacar e aí você rola o dado de luta como se fosse o dado de defesa isso é muito legal você não ataca naquele turno mas ao mesmo tempo qualquer dano que você sofra você pode reduzir ele com a com a defesa esse eu acho muito legal e é isso galera recomendo demais esse material eu sei que ele está no no site solo rpg eu acho que ele está também no rpg solo brasil eu não sei se ele entrou no blog rpg solo brasil e no bazar verde vale a pena dar uma olhada se ele entrou no bazar verde tá bom agora não sei o que ele vai